Música Nesta quinta-feira o céu fica com muitas nuvens, porém sem possibilidade de chuva. A massa de ar frio vai perdendo força e os termômetros sofrem elevação. Entre as lagoas, temperatura mínima de 20 e máxima de 31 graus. Bataguaçu apresenta a mínima de 21 graus e máxima de 31. Paranaíba a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. A parecida do tabuado tem mínima de 19 graus e máxima de 29. Em Brasilândia a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Inocência tem mínima de 19 graus e máxima de 30. Em Água Clara a mínima de 18 e a máxima de 33 graus. Música